Muitos motoristas estão comemorando em Rio Preto. Isso porque tem postos de combustíveis vendendo o litro do etanol a menos de R$ 2. Esse valor não era praticado na cidade há pelo menos 18 meses. Segundo especialistas, isso está ligado à grave crise financeira do país. O preço do litro do etanol da maioria dos postos de combustíveis em Rio Preto está abaixo de R$ 2. R$ 1,97 até R$ 1,95 é possível encontrar. O motorista, é claro, comemorou. Estou aproveitando o que estou passando por aqui mesmo e encheu o tanque. Aproveitar mesmo que tem carro ao que tem que aproveitar mesmo agora. É uma grande chance. Para quem anda bastante faz a diferença. Segundo especialistas, a queda no preço do etanol é um reflexo da crise econômica. É que muita gente decidiu cortar gastos também no combustível. E os donos dos postos viram o produto acumular nas bombas. Por isso, resolveram baixar o preço por conta própria. É que nas distribuidoras não houve nenhuma alteração no valor. Qualifico como uma loucura. Já existem postos fechados na cidade. E a curto, médio prazo, o que a gente pode prever é que muitos postos revendedores encerrarão suas atividades. O momento é crítico. E nós não vemos uma solução a curto, médio prazo para esse problema. Por isso, é bom ficar atento. É que segundo o Cinco Petro, sem margem de lucro, a qualidade do combustível pode estar comprometida. Vender um produto abaixo do preço de custo é indício de que algo ilícito está ocorrendo no mercado. Ou seja, adulteração de combustível ou sonegação de impostos. Passamos muito tempo aí de períodos de preço muito alto, que dificultou muito a gente que usa bastante carro. Ou pra trabalhar, ou mesmo pra andar na cidade. Tudo é longe hoje. Então, ajuda bastante com o preço que está agora. Agora, com esse preço, dá pra andar bem. Dá pra voltar a andar de carro. Dá pra andar de carro e passear até mesmo, né? E ir pras férias. Por questão de comparação, olha em Arassatuba, o preço do etanol varia de R$ 2,45 a R$ 2,50. Já em Presidente Prudente, o litro do etanol é vendido, em média, por R$ 2,28. R$ 0,28. E o preço do etanol é vendido, em média, por R$ 1,50.